Olá meus irmãos, graça e paz, quero mostrar para vocês aqui como está o SAF1, aqui os canteiros agroflorestais está bem bonito, muita coisa já desenvolvida leocena, glericídia, as moringas estão bem grandes também aqui está o margaridão florido, eu fiz um vídeo mostrando a floração do margaridão já tem cana também, olha para vocês, essa cana aqui já tem bastante gomos, está vendo? bem bonita, já soltando mudinhas aqui também e tem outras para ali e olha, aqui também, né? mandioca, moringa olha o vigor desse pé de guandu olha, a grossura do caule e aqui eu já estou colhendo feijão andu, né? é a última coisa que eu colhi aqui desses canteiros é o feijão guandu, que já florou, já está dando vou mostrar para vocês agora, né? e os pés de moringa também está bem grande já está passando da hora de eu dar um manejo aqui eu ainda... a intenção era fazer um manejo total descer toda essa matéria e começar a plantar hortaliças, porque é tempo mas surgiu algumas dúvidas, alguns imprevistos que talvez eu não irei plantar devido a algumas circunstâncias mas eu vou estar enriquecendo o local aqui, né? com bastante matéria de qualquer maneira, quando eu for plantar a terra aqui já vai estar bem adubada, bem preparada, né? e olha esse pé de moringa acho que é o maior aqui do sistema olha o tanto que ele está vigoroso vou dar uma poda ali depois, né? podar aí o caulinho dele para poder distribuir a matéria e vir a rebrotação esse aqui é um um guandu rajado olha, deixa eu abaixar aqui para vocês verem mais direito olha essa é a primeira produção do guandu esse já ainda não está no ponto vai chegar no ponto, né? e é isso olha que maravilha se eu quisesse fazer a poda desse manejo junto com esse guandu aqui e enriquecer uma forma a terra de uma forma maravilhosa né? mas eu posso aqui colher como eu estou fazendo, né? colhendo aí depois eu vou fazer a poda geral aqui dos dos feijões, né? guandu e descer toda a matéria para os canteiros, né? então fazendo cobertura adubando mais o solo pois se trata de uma leguminosa e fornece nitrogênio como eu sempre falo aqui olha mais pé de margaridão mamona né? precisando dar um manejo aqui dá mamona né? pé de cana urucum esse urucum ele está vindo, né? tem uns que estão maiores aqui tem foi a larga é nativo aqui, né? então cresce espontâneo pelas rebrotas e é isso eu comecei a dar um manejo aqui em dois canteiros aí abriu mais olha a diferença onde eu fiz o manejo um pouco, né? não fiz completamente não mas já abre um pouco mais deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que eu quero mostrar olha aí os pés de urucum né? esses aqui já estão maiores moringa gliricidia olha a altura dessa gliricidia né? moringa aqui já do lado cana pé de bordo mandioca imburana nativo crescendo aí né? maravilha pé de banana os pés de banana não tem se desenvolvido muito bem porque a água está pouca né? então eu quase não molho essa área aqui só às vezes então a banana praticamente está sobrevivendo mas vamos ver o que vai acontecer né? vou estar jogando um pouquinho de água nelas aí margaridão coração mais pé de cana e é isso logo eu vou estar fazendo um manejo geral aqui né? colocar toda essa matéria pra baixo e pra que venha a rebrotação pra que já possa estar adubando mais né? o solo também olha moringa gliricidia mamona como eu tinha dito eu posso plantar tomate né? aqui no pé e ele entrelaçar né? nessa estaca viva né? isso é muito bom mas vou ver se eu planto uma espécie de tomate couve alguma coisa aqui eu vou arriscar mas é isso de tomate de tomate Legenda Adriana Zanotto